Learn and play Disse o imãm al-Shafi'i que Allah tenha misericórdia dele se Allah não tivesse revelado nenhuma evidência para suas criaturas a não ser estaçura ela seria suficiente para eles 1. E disse o imãm al-Bukhari que Allah tenha misericórdia dele no seu livro Sahih al-Bukhari capítulo o conhecimento vem antes da fala e da ação e a evidência está no Alcorão 4, 7, 1, 9 Disse Allah e sabia que não existe nenhuma divindade a não ser Allah e peça perdão pelos seus pecados pelos crentes e pelas crentes portanto o conhecimento começa antes da fala e da ação 2, 1, a intenção do imãm al-Shafi'i 1, 5, 0, 2, 0, 4 regira que Allah tenha misericórdia dele ele era dizer que está surata por si só é suficiente para estabelecer evidências para que os servos estudem a religião Pratiquei, divulguei e tenham paciência Imagina então o restante das suratas quantas evidências tem O Alcorão é repleto de evidências 2. O Imam Al-Bukhari 194 para 256 Regera começou o seu livro Sahih Al-Bukhari com o capítulo O conhecimento vem antes da fala e da ação E ele mencionou a evidência desta afirmação Portanto é imprescindível começarmos pelo conhecimento antes da fala e da ação Então não é correto praticar sem conhecimento Pois desta forma a pessoa acabar e assemelhando com os cristãos E aí Obrigado.